Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje nós retornamos para mais uma aula na nossa disciplina de mitologia grega e fundamentos do psiquismo ocidental. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria só já deixar um aviso e dizer que, de novo, o meu vizinho está fazendo barulho aqui do lado, então, enfim, problemas. Infelizmente, a gente não tem um ambiente adequado para fazer gravação, a gente tem que gravar quando dá e como dá. E aí, se tiver algum barulho aparecendo no fundo, eu peço desculpa para vocês. Geralmente eu coloco uma música para tentar abafar um pouco isso, mas vamos ver. Mas se aparecer alguma coisa, peço desculpas, né? Ignorem. Bom, então, hoje nós vamos continuar nossa disciplina e agora a gente vai entrar numa parte que eu considero muito interessante, muito legal, muito boa ainda da mitologia grega, que é a maldição dos labidástas e dos atridas. Bom, antes de tudo, eu só queria dizer que vocês vão ver que isso seria o conteúdo para uma alma, que seria a alma sobre os labidástas, e uma outra alma, que seria sobre os atridas. Mas eu resolvi juntar tudo e colocar numa sequência de vídeos únicos, que é porque tem muitos elementos que se entrelaçam, e eles têm um eixo em comum, uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre algo que, para mim, está na base desses mitos. Então, por isso que eu resolvi pegar e fazer tudo junto, as duas maldições juntas, numa sequência só, que é porque tem coisas que se entrelaçam e até para ficar claro numa sequência, né? Então, assim, por isso que vai ficar um pouco longo, já vou falando de antemão, vão ser vários vídeos. Por outro lado, como eu não estou falando de nenhum texto específico, porque como vocês já devem ter visto lá no Cigar, o material que eu deixei para vocês lá no Cigar, eu deixei a peça do Sófrocles, do Édipo, né? Então, quando a gente está falando da maldição dos labidástas, a gente está falando da família do Édipo, né? Que vai chegar, a ponta final vai ser o Édipo, ou quase o Édipo, né? Vai ter um pouquinho ainda mais além do Édipo, mas ele é o descendente dos labidáculos, né? Da onde vai vir a família dos labidásilas. Então, eu deixei ali só a peça do Sófrocles, né? E dos Atridas, aí no caso, é o mito de Orestes, que também eu vou deixar para vocês lá só o mito de Orestes. Só que aqui, eu não vou abordar com vocês só o Édipo ou só o Orestes. Eu vou abordar mais, né? Então, como eu vou abordar mais, eu não vou me ater àqueles textos que estão lá. Então, como eu não vou me ater aos textos, eu vou ter mais a liberdade aqui para quebrar o vídeo em momentos menores. Então, eu vou tentar fazer, finalmente, vídeos um pouquinho menores, porque aí fica mais fácil para quebrar o vídeo do que... Às vezes, quando você está no texto, é ruim você quebrar um vídeo em um certo ponto e depois para dar continuidade. Mas aqui não. Aqui, como eu vou estar contando uma história, ou duas histórias, fica mais fácil para fazer cortes, fazer quebradas, né? Então, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos. E aí, vai ser, acho que uns cinco ou seis vídeos, tá? Em torno desses dois temas aqui. Então, dito isso, outra coisa... Não, é isso. Então, indo já direto, então, para o próprio conteúdo, né? Porque, para não estender muito no tempo... Antes da gente começar, eu quero que vocês entendam uma coisa, prestem atenção em uma coisa. No grego, né? Eu não sei se é no grego antigo ou se é no grego até hoje, tá? O sufixo ida ou eida, ele significa família. Família não, desculpa. Filho de. Então, ele faz referência a uma família, né? Então, sempre que você tiver uma palavra grega que termina em ida ou que termina em eido, né? Significa filho de alguém, né? Então, aqui, como a gente está vendo aqui, quando a gente vai falar da maldição dos labidácidas, né? Então, vocês podem reparar, como ele termina aqui em ida... Oh, meu Deus, esse meu computador é que está... Aqui, ó, né? Termina em ida ou então aqui, ó, dos atridas, né? Termina em ida também. Traduzindo, digamos assim, para um português, do grego para um português, é como se eu estivesse falando, assim, a maldição dos filhos de labidaco, né? Os labidacidas, né? Filhos de labidaco. Ou a maldição dos filhos de atreu, né? Os atridas, né? Atreuidas. Os filhos de atreu, tá? Então, basicamente, nessas duas... Não vou dizer mitos, né? Mas eu vou dizer assim, essas duas lendas, essas duas sagas, né? Dessas famílias, elas vão estar falando de histórias das famílias, das casas reais gregas. Algumas famílias das casas reais gregas. Os labidacidas é de Tebas. E o dos atridas é de Micenas, né? Da região de Micenas. Tentando lembrar aqui Micenas, Esparta também, né? Então, assim, eles estão contando histórias de famílias, tá? Então, eles vão passar, perpassar por gerações, tá? São maldições que perpassam por gerações. Então, isso vai ficar bastante claro, né? Pra vocês ao longo do vídeo, ao longo aí da explanação. Porque vocês vão ver que, efetivamente, são, digamos assim, uma maldição ou um problema. Algo que vai passando de uma geração a outra. E isso vai tendo consequências, né? Até chegar a um certo fim, né? E tem dois fins, no caso aqui, que são possíveis, né? E aí vocês vão ver aqui, no caso da casa dos labidácidas, né? Os labidacidas. Atridas, que é da onde vai vir a família do Édipo, né? O fim é trágico, né? Quem já conhece a história do Édipo, sabe. A gente vai falar dela aqui e tal. Mas quem já conhece, já sabe, né? O fim é trágico. Mas, no caso é assim, é ruim, né? E no caso dos Atridas, o fim é feliz, né? Existe uma reviravolta na história e no final tem um final feliz, vamos dizer assim. Então, aqui é interessante porque esses dois mitos, ou essas duas lendas, essas duas histórias a respeito dessas casas reais, Elas estão falando, sim, de uma maldição, de algo que perpassa por gerações, mas elas vão dar fins diferentes, né? Elas vão dar situações, contextos diferentes, para demonstrar, no meu entendimento, é claro, né? Inclusive, de que é possível você ter finais diferentes, mesmo que você parta, efetivamente, de uma situação amaldiçoada, como é o caso que está aqui, tá? Então, assim, vocês vão entender melhor quando eu contar as histórias. Então, para não ter maiores delongas, é porque eu acho que tinha outra coisa que eu tinha que falar para vocês, mas eu não estou lembrando agora, então vamos direto para o conteúdo, e daí a gente, se eu lembrar, depois eu falo. Então, começando a história pela maldição dos Labdácidas, a gente começa com o pecado dos pais, né? E aí, antes de eu falar, efetivamente, do pecado dos pais, eu vou pedir para vocês, que vocês dêem uma pausa nesse vídeo aqui agora, e assistam um vídeo que está aqui embaixo, que eu deixei na descrição, que é um trechinho daquele filme do Belwolf, da lenda de Belwolf, ou mito de Belwolf, que acho que todo mundo já deve ter visto esse filme e tal, mas aquele que é tipo um desenho, né? É uma filmagem, assim, com um estilo de desenho, e assim, quem não viu, vai ver agora, mas assim, infelizmente, eu tentei achar na internet, tentei achar no YouTube um vídeo que estivesse em português, eu não achei, eu não consegui achar, só consegui achar em inglês. Então, esse vídeo aí, ele vai estar, é um trechinho curtinho, um trechinho pequenininho, tá? Mas, está em inglês, mas eu acho que vocês vão conseguir entender, porque não é um inglês muito complicado, então, se falar da lenda é bem fácil de entender, mas qualquer coisa, também, se não entender, depois que vocês virem, eu falo um pouquinho dele, e eu explico ali o que está sendo falado ali no vídeo, tá? Então, deem uma pausa aqui agora nesse vídeo, parem aqui agora, cliquem ali embaixo, vão ali embaixo, nesse trechinho aí do filme do Belwolf, assistam ali, voltem aqui, daí a gente continua. Ok, viram lá o vídeo, viram lá o trechinho, acho que todos vocês já devem ter visto o filme, não é um filme tão novo, é um filme bem antigo já, e é interessante do que se trata ali, quem não viu o filme, lamento, vai ver o filme, você vai entender melhor a história, mas para quem já viu, ou quem conhece a história, o que é aquela parte ali do filme? Aquela parte do filme é quando o Belwolf, ou melhor, o filho do Belwolf, que é o filho que ele teve com o demônio das águas lá, que é a Angelina Jolie, no filme, ele volta, ele é um dragão, ele está personificado ali na forma de um dragão, então ele vem, para quem lembra do filme, ele foi, digamos assim, abandonado pelo pai, pelo Belwolf, abandonado não é bem o termo, o Belwolf nem sabia quem existia, de certo modo, mas ele volta para cobrar a conta do pai, ele volta para se vingar do pai, então ele é um dragão, ele se transforma em um dragão, então ele vem ali, ele queima uma vila, ele destrói uma vila ali, então tem até que ela sendo que ele está descendo, ele é um dragão, que ele vai só ver a sombra, ele vai se transformando ali, em uma peça de um homem e tal, e está aquele, acho que é um padre, alguma coisa assim, com um crucifixo ali, tentando espantar o demônio, e aí ele fala assim, eu tenho um recado para o meu pai, eu quero que você dê um recado, para o meu pai, quem é o pai? É o Belwolf, que agora é o rei, e aí a cena corta, e aí depois passa lá, ele como rei e tal, mas o que aconteceu, o que foi? Aí mostra ali aquele rapaz ali, sendo trazido meio queimado ali, meio destruído, e aí ele fala assim, eu sei o que, o pecado dos pais, o pecado dos pais, e fica falando, aí o rei pergunta, o que você está falando? O pecado dos pais, foi a última coisa que eu ouvi, antes que ele queimasse a minha família, queimasse a minha vila, o pecado dos pais, então ele grita aqui, e o Belwolf sente, sabe do que está acontecendo ali, porque ele percebe que é o filho dele, que voltou para cobrar a conta, veja, essa coisa dessa relação pai e filho, complicada, problemática, que a gente já falou várias vezes aqui, em outros vídeos, muito simbolizada na mitologia grega, pela relação entre Cronos e Urano, e depois a própria relação entre Zeus e Cronos, essa dificuldade aí, entre filho e pai e tal, mas o que é interessante para nós aqui, é sobre como o filho, ou melhor assim, existe um pecado que foi cometido pelo pai, quem viu a história do Belwolf, não vou falar aqui, porque senão vou contar a história, vai demorar muito, quem viu o filme, quem não viu, veja, o Belwolf fez algumas coisas erradas lá no passado, e agora as consequências do erro do passado, estavam sendo cobradas agora ali, no caso pelo filho dele, e esse tipo de coisa, a gente também vai encontrar em outras mitologias, vocês devem estar se perguntando assim, mas por que você está falando de Belwolf, não é mitologia grega? Não ia falar dos gregos? Calma, calma, vamos chegar lá, mas eu estou falando disso, para dizer assim, que esse fenômeno, de que o erro dos pais, ou um pecado dos pais, acaba atingindo outras gerações da família, é cobrada nos filhos, é algo que perpassa, foi observado, foi identificado em muitas culturas, como por exemplo, lá os nórdicos, com a lenda do Belwolf, entre os gregos, com a maldição dos nabdácidas e dos atridas, que é o que a gente vai ver agora, e também aqui entre os hebreus, que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui eu trouxe só para ilustrar, lá na Bíblia, vocês vão encontrar aqui, na parte do êxodo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança, do que há em cima dos céus, ou embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, está até grifadinho aqui, eu sou o Deus, que visita a iniquidade dos pais, e visita o pecado dos pais, cobra o pecado dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração, alguém pode estar falando assim, não, mas lá na Bíblia, depois Deus mais na frente revê isso, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que não acho, tem duas outras passagens, que se não me engano, no Romanos, e a outra, não me lembro, que é que Deus, ele revê isso, e diz assim, não, eu não vou mais cobrar do filho, o erro dos pais, cada um vai pagar, conforme a sua conta, eu sei que está lá na Bíblia, antes que alguém venha falar alguma coisa, mas eu só estou querendo chamar a atenção aqui, porque em algum momento da história, pelo menos da história do povo judeu, do povo hebreu, isso aqui estava valendo, Deus cobra nos filhos o erro dos pais, a gente vai ver isso, a gente vai ver isso aqui, na mitologia grega, por quê? por que que tantas mitologias de povos diferentes, vão focar esse tipo de coisa, que um erro cometido por um pai, ou por um antepassado, ele vai trazer consequências negativas, duas, três, quatro gerações na frente, por que que eu, que não tive erro nenhum, que não fiz nada de errado, estou pagando os pecados de um cara, que eu nem tive relação com ele, o cara era meu bisavô, eu não conheci, e aí se a gente for pegar inclusive, veja como isso está forte, na nossa cultura, na nossa cultura cristã, a base, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo, e de certa modo até do islã, porque o islã também bebe dessa fonte, está aqui, olha aqui a representação, o anjo, se não me engano é o Gabriel, o Gabriel expulsando Adão e Eva do paraíso, e desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, a gente está aqui sofrendo, não é essa a base da nossa mitologia cristã, que nós estamos aqui pagando o pecado original, que foi cometido lá por Adão e Eva, por isso que hoje a gente sofre, sofrerás a dor do parto, e ganharás o pão com o suor do teu rosto, a maldição que foi lançada sobre eles, e a gente carrega isso até hoje, veja, isso está na base da mitologia cristã, e chega até a gente, então por que que isso vai, por que que esses povos no passado, dedicaram mitos, inclusive para enfatizar esses aspectos, bom, na minha percepção, claro, na minha ideia, eles fizeram isso, porque eles perceberam, que existe um elemento, no psiquismo das pessoas, que é, digamos assim, consequência, de atos do passado, vamos lá, isso, muitos séculos depois, vai ser trabalhado por Freud, quando ele vai, efetivamente, discutir sobre a noção do inconsciente, então vamos lá, para Freud, a formação do inconsciente, não se dá apenas por elementos inatos, ou em outras palavras, pelas pulsões, eu não vou dar aula de psicanálise aqui, eu não vou entrar em aspectos muito profundos, mas, só bem em um passando, Freud, quando ele vai criar a teoria dele do inconsciente, ele vai dizer que o inconsciente, é o lugar das pulsões, é o lugar do id, então é inato, a gente já nasce com isso, a gente já nasce com o id, a gente já nasce com as pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte, ou as, mais antigos na teoria, as pulsões parciais, as pulsões do ego, então assim, a gente já nasce com isso, só que Freud, ele vai, ao longo da teoria dele, ele vai dizer assim, mas não é só isso, o inconsciente, aquilo que nos move, aquilo que faz a gente ser como a gente é, agir como a gente age, ele também é criado, vamos usar esse termo, ou melhor dizendo, ele também é estruturado, por outras coisas, além de simplesmente elementos inatos, como por exemplo aqui, o inconsciente é formado, por toda uma dinâmica, entre desejos, fantasias, repressões, projeções, deduções, etc, que o aparelho psíquico da criança, principalmente da criança, formula a partir das relações, que estabelece com o seu meio, e qual é o principal meio, que uma criança estabelece, relações com o mundo, a família, o núcleo familiar, por isso que toda a estrutura do inconsciente, ela vai se formar, e nos primeiros, vamos dizer assim, seis, sete anos de vida, é claro que eu sei que tem mais elementos depois, mais coisas acontecem depois, sim, sim, mas no grosso, é nesse primeiro momento, e nesse primeiro momento, basicamente, a vida da criança, é o núcleo familiar, eu sei que já tem amiguinho da rua, eu sei que já vai para o colégio, alguns casos, mas o grande mote de criação, da estruturação do inconsciente, é ali no núcleo familiar, então é essa relação com esse meio, no caso o meio familiar, que vai estruturar o inconsciente, só que um dos elementos, que estão ali no meio, que vão contribuir, para essa estruturação do inconsciente, é esse aqui, um dos elementos que contribui para esse processo, é a chamada, transmissão psíquica intergeracional, o que é a transmissão psíquica intergeracional? A transmissão psíquica intergeracional, grosso modo, que eu também não vou dar uma de psicanálise aqui, mas grosso modo, é aqueles segredos de família, toda família tem o seu segredo, toda sua família tem aquele tio esquisito, que fez alguma coisa, que ninguém fala dele, toda família tem aquele segredo, em relação ao nosso avô, que fez alguma coisa, que a nossa família era de um jeito, depois a nossa família passou a ser de outro, mas aí quando eu pergunto para a minha avó, o que aconteceu, ela desconversa, ela não fala, toda família tem os seus segredinhos, que são essas coisas, que não são ditas, que não são faladas, exemplo fácil, só brincando, a família que era rica, e lá no dado momento, o avô, o bisavô, perdeu tudo no jogo, na bebida, então todo mundo era rico, tinha uma boa condição de vida, e agora todo mundo ficou pobre, porque o avô apostou a casa, apostou a fazenda, apostou a riqueza, perdeu, e aí todo mundo agora teve que, se ferrar, isso dá uma marca, isso deixa uma marca nas pessoas, imagina o filho, ou a filha, de uma pessoa que nasceu bem de vida, nasceu rico, e de repente, de uma hora para outra, fica pobre, por causa do jogo, por causa da bebida, alguma coisa assim, essa pessoa vai tender a ter um trauma, tender não, ela vai ter um trauma muito grande, em relação a isso, e isso vai ficar dentro dela, quando essa pessoa tiver um filho, essa raiva, por exemplo, que essa pessoa tem em relação a jogo, em relação a bebida, em relação a qualquer outra coisa, ela vai transparecer, ela pode até não falar, mas as ações dela, o jeito dela, o modo como ela vai se comportar, em relação a algumas coisas, que foram coisas que causaram a desgraça da família no passado, ela vai passar para a criança, a criança não vai perceber direito, por que meu pai não deixa eu falar isso, por que meu pai não quer que eu converse, que eu pergunte sobre tal coisa, por que a minha mãe não me deixa brincar com aquele amiguinho, aquela pessoa que mora lá na rua de trás, parece que no passado, a mãe dela era amiga do meu avô, mas por que eu não posso brincar com aquele menino lá daquela rua, entendeu, toda a família vai ter essas coisas, que são segredos, que não são falados, mas que vão acabar de um modo ou de outro, moldando as nossas relações com o mundo, e isso vai deixar marcas no psiquismo da criancinha nova que está nascendo, ou seja, uma maldição de família, algo que foi feito no passado, que a gente não fala que foi feio, que é errado, que não sei o que, mas que está ali como uma sombra, rondando o nosso núcleo familiar, um escândalo de família, alguma coisa assim, um escândalo que não veio a público, alguém dentro da família que engravidou, de alguém que não podia, alguma coisa assim, que não vai para público, por que se for a público, se as outras pessoas da sociedade souberem, a família fica mal falada, então todo mundo morre ali naquele segredo, mas aquele segredo fica ali, então isso vai dar marcas no psiquismo da pessoa, bem grosso modo que eu estou falando aqui, porque já passou 20 minutos, então isso é o que a gente chama de uma transmissão psíquica entre gerações, então o nosso inconsciente, ele também é formado, muitas vezes, por elementos que você não sabe, claro, você não vai saber, você não vai lembrar disso, mas que não são nem seus, você herda da tua família, porque lá nas suas primeiras relações familiares, que você teve com teu pai com a tua mãe, eles geram pessoas traumatizadas, de coisas que aconteceram no passado deles, e você acaba sendo, tendo isso como consequência na tua estruturação psíquica, então, veja, os povos antigos, gregos, nórdicos, hebreus, perceberam isso, perceberam que quando um avô faz uma cagada muito grande, na vida dele, isso tem consequências para a família, para três, quatro gerações, e a quarta geração daquela família, que não vai nascer, muitos anos depois, talvez nem tenha contato com um avô, que já até morreu, numa situação como essa, alguma coisa assim, ele vai sofrer as consequências, e o psiquismo dele, vai também ser formado, a partir de toda uma estruturação, que aquela família deu, por conta daquele acontecimento, que ocorreu no passado, e que a gente não fala, a gente não fala, porque foi aquilo lá, que deu a desgraça na nossa família, e que geralmente, você acaba descobrindo, quando é adulto, que é efetivamente, quando a família, acha que você já é maduro, para entender o que aconteceu, e aí te revela um segredo de família, então veja, isso acontece, Freud identificou isso na psicanálise, então nós temos isso, e os povos antigos também, por isso que a gente vai encontrar, esse tipo de manifestação, nos mitos, então aqui, o impacto dessas relações, será mais ou menos intenso, quanto menos desenvolvido, for o psiquismo, no caso da criança, menos defesas, e o ambiente familiar, com todo o seu domínio, sobre a criança pequena, favorecerá o surgimento, de toda uma trama de enredos, ou seja, uma cena trágica, por isso que eu falei, geralmente, a família só abre o jogo, desse segredo, de um problema, de alguma coisa que aconteceu, quando você é adulto, então, quando você é adulto, você fica sabendo a verdade, de porque que é, que a gente nunca convidou, o nosso avô, para a festa de Natal, mesmo ele estando vivo, por que que a gente, nunca chamou aquele tio, que a gente sabe, que é da família, ele está vivo, mas ele nunca participou, das festas da família, por que? Ninguém nunca te contou, quando você era pequeno, mas quando você é adulto, eles falam, ó, ninguém chamou teu tio, porque ele fez isso, 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 ah, entendi, só que você vai entender, com 30, 40 anos, quando você for adulto, depois, só que, quando você era pequeno, você sentia, que tinha alguma coisa ali, e aquilo ali, pela tua família, pela convivência, que você tem com a tua família, isso vai deixar uma marca, isso vai deixar um impacto em você, tá? Então, nesse sentido, as coisas não ditas, principalmente as coisas não ditas, os pecados dos antepassados, as coisas escondidas, os segredos, fornecem o conteúdo desse enredo, esse enredo, essa trama aí, que ninguém fala sobre ele, mas a gente meio que vive em torno dele, que é apresentado para a criança, que como um espectador interativo, está inserida na cena, e é influenciada pelo desenrolar da peça, ou seja, a transmissão psíquica, isso influencia, que influencia, influência, desculpa, influência essa, que fornecerá a configuração do seu inconsciente, tendências para neurose, psicose, narcisismo, intervenções, imagina, sei lá, uma pessoa, que tem o pai, que tem, sei lá, abusado da filha, um incesto, lá, familiar, essa pessoa, que foi abusada, depois, quando ela tiver um filho, ela vai tender, talvez, a considerar a figura masculina, como algo não muito confiável, algo meio, que você não deve, é, é, confiar, né, pessoa traumatizada, ela foi estuprada pelo próprio pai, por exemplo, alguma coisa assim, ela vai, e ela, se ela tiver uma filha, por exemplo, ela vai, de algum modo, transmitir esse medo, essa raiva, essa angústia, para essa menina, que vai, talvez, não entender, porque que ela não pode, sei lá, ter uma relação mais próxima com o pai dela, porque que a mãe impede isso, e a mãe nunca vai falar, né, a pessoa que foi abusada, ela não vai, vai revelar, sei lá, teu avô, era um abusador, não vai ter essa conversa, pelo menos, não na infância, ela pode acontecer depois, na idade adulta, né, mas, essa cena, essa situação, tá aqui, ó, vai fazer com que a pessoa, acabe desenvolvendo um padrão, uma estrutura de personalidade, que vai levar aí, uma neurose, uma psicose, narcisismo, ou qualquer outra estrutura aí, do aparelho psíquico, tá, bom, então, isso é, assim, transmissão psíquica entre gerações, e aí, por que que eu trouxe isso, é pra falar, é pra remeter justamente a isso, esses mitos, por exemplo, dos Labdácidas e dos Atridas, eles vão estar falando disso, de uma maldição, que vai passar por gerações, e é isso aqui, a transmissão, a consequência, a ação de um antepassado, um bisavô, por exemplo, vai, vai causar, aí na linguagem mítica, né, vingança dos deuses, blá, 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 que vai causar um problema, no cara lá na frente, né, aí vocês vão, por exemplo, entender, por que que muitas vezes, quem já conhece a história do Édipo, você fica assim, mas coitado do Édipo, como é que ele poderia evitar o destino dele, ele não poderia, ele não poderia evitar o destino dele, por isso que ele inclusive não evitou, por isso que ele foi, ele já nasceu amaldiçoado, quem conhece aí a menda do Édipo, o mito do Édipo, vai falar, o homem que já nasceu amaldiçoado, coitado, o cara não fez nada, pois é, foi isso que os gregos identificaram, mesmo que você não faça nada, coisas do passado, assombram a tua família, e essa sombra vai respingar em você, mas de novo, ai doutor ferrado, não, você não está ferrado, você tem duas possibilidades, ou você, sim, sucumbe, uma neurose, uma perversão, uma doença mental, alguma coisa assim, ou você transcende, fica livre disso, porque a gente vai ver os dois casos, no caso dos lábios ácidas, deu ruim, né, e no caso dos atridas, deu certo, a pessoa conseguiu sair, a gente vai ver isso no mito, eu não quero aprofundar muito, já deu 26 minutos, então vamos lá, pontos importantes, então, sobre as maldições, sobre esses mitos aí, dos abidastas e dos atridas, os mitos tratam diretamente de mortais, contam as suas histórias, e não história de deuses ou heróis, como é mais comum, nos mitos, então, vai ter deuses ali no meio, vai, vai ter deuses ali no meio, mas o foco é a história das famílias reais, além de Terbas e de Vicenas, os mitos tratam de dois temas específicos, específicos, maldições que são lançadas sobre o indivíduo, devido aos seus feitos, mas que repercutem sobre toda a casa, ou seja, sobre toda a família, maldições essas que, via de regra, não são explicitadas, com S mais aqui, aos descendentes de quem cometeu a infração, e que sofrem as consequências do erro do passado, sem saber porquê, é o caso clássico do Édipo, já nasceu amaldiçoado, logo, existe um segredo de família, um segredo familiar, que roda em torno de uma maldição, a consequência de alguma transgressão, alguém fez alguma coisa errada lá no passado, transgrediu alguma coisa, ofendeu um deus, fez alguma coisa que não devia ter feito, e todo mundo está pagando por isso, e as consequências desse segredo atizem gerações da mesma família, é o caso aí, da transmissão psíquica intergeracional, a expiação da maldição só chega ao final, quando o que é oculto é revelado, então a gente vai ver isso nos dois mitos, isso vai acontecer, a maldição só acaba, quando as coisas que eram escondidas, vem à tona, ou seja, quando o segredo vem à luz, ou o que era Édipo, torna-se Édipo, aqui usando uma linguagem psicanalítica, é um pouco daquilo que o Freud falava, tudo que é Édipo, precisa se tornar eu, dizendo o que? Porque traumas que nós temos, ou mesmo problemas, segredos de família que nós temos, que afetam o nosso psiquismo, causam problemas emocionais na gente, problemas psíquicos na gente, não tem jeito, isso só vai ser solucionado quando isso vier à tona, quando aquilo que está no meu inconsciente, eu, por um trabalho, intencional ou não, analítico, ou casualmente na vida, eu trago isso à tona, então aquilo que era Édipo, se transforma em Ego, se transforma em eu, ou então a maldição acaba completamente com os envolvidos, você adoece, mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, demonstrando que os segredos dos antepassados podem destruir seus descendentes, se eles não conseguirem jogar luz sobre a escuridão do seu destino, uma metáfora para o adoecimento mental, a neurose freudiana, é aquilo que eu tinha falado antes, sim, a gente não pode escolher a família que a gente nasce, sim, você não pode escolher as maldições que vão vir para você, mas sim, você pode escolher como lidar com elas, você pode escolher sucumbir a ela, ou você pode escolher transcender ela, aí é um trabalho pessoal e individual de cada um. Bom, os mitos menores, que falam das maldições familiares, impactaram tanto a subjetividade do mundo grego clássico, do mundo grego antigo, que deram origem às maiores peças de teatro da história grega, que por sua vez influenciaram a subjetividade de toda a civilização ocidental, tais como as bacantes de Eurípedes, rei Édipo, que a gente vai ver aqui, Édipo em colono e antigo, na chamada trilogia tebana, de Sófocles, Sete contra Tebas, e a Orestia, que é composta por Agamemnon, Coéforas e Eumenides, são três peças de teatro, do Hésculo. De certo modo, isso é uma transmissão psíquica transgeracional, que eu brinco um pouquinho, transgeracional, mas que ocorre no nível da cultura. O que eu quis dizer aqui, olha, isso foi tão fortemente identificado lá pelos gregos, de novo, isso bate tanto, porque vocês podem se perguntar assim, por que algumas peças de teatro dos gregos, tipo Édipo, sobreviveram até os dias de hoje? E o Freud vai dizer assim, sobreviveram até os dias de hoje, porque isso é tão real, o que acontece lá com Édipo, por exemplo, é tão real, tanto que o Freud vai usar, na teoria dele, o complexo de Édipo, que todo mundo que lia, essas peças de teatro, se identificava, putz merda, acontece mesmo, não é consciente isso, isso é inconsciente, e de certo modo, essas peças foram sendo reproduzidas, em larga escala, tanto que elas conseguiram chegar até hoje. As outras peças de teatro, que eram historinhas, mais leves, ou coisas que não eram tão entranhadas, de conteúdos psíquicos, de conteúdos emocionais, provavelmente não, se perderam no tempo. Agora essas aqui, como efetivamente, tocavam em elementos, que as pessoas se identificavam, profundamente, bateram muito forte, bateu muito forte, no mundo grego, tanto que ganhou prêmios, o Hésculo, o Sófro, o Eurípides, tudo mais e tal, bateu forte lá, e bateu tão forte lá, que inclusive, chegou a influenciar, as outras culturas, que vieram posteriormente, chegando até nós. Por isso que a gente chega, por isso que a gente, como eu falo, a gente é grego, até hoje, a gente ainda traz, esses elementos aí, do grego. Então, de certo modo, nós temos uma transmissão, psíquica, transgeracional. Esses conteúdos, que foram tão profundamente, identificados lá, pelos gregos, a gente percebe eles, até hoje, e hoje a gente dá, uma roupagem mais científica, para eles aí, por exemplo, na psicanálise. Então, gente, por hoje é isso, por esse vídeo é esse, então eu encerro aqui, eu falei para vocês, que ia fazer umas curtinhas, mesmo assim, deu 30 minutos, eu queria fazer mais rápido, que isso, mas tudo bem, deu 30 minutos, e eu paro aqui, e agora então, a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou dar continuidade aí, agora falando um pouquinho então, sobre os personagens, que vão estar envolvidos aí, nessas maldições, principalmente aí, em relação aos deuses, tá bom? Então, obrigado para todo mundo aí, vamos lá para o próximo vídeo, vejo vocês lá, um abraço, tchau. 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 O que é isso?